Bom dia, beautygirls! Eu estou doente. Ai, meu Deus. Logo hoje, tanto final de semana pra ficar doente. Hoje. E ainda mais. Ontem eu fui comprar um powerbank e aí ele não carregava por nada. E aí eu não conseguia dormir porque eu tava bitolada por causa disso. Mas no final tudo deu certo. Powerbank carregado. Eu acho que ele só não é turbo. E a gente que tá acostumado com turbo aí é foda, né? As pessoas não mostram da feira. Você tentando descobrir onde estão os agendamentos nesse mapa. Agora sim. A humilhação começa sentada no chão e marcando os agendamentos. E o energético, óbvio. Jennifer! E essa é a Fernanda. E a Keyla, mas ela não quer ser divulgada. Então a gente vai respeitar a identidade dela. Porque ela é uma garota misteriosa. A gente tá aqui na frente esperando, né? Só assim pra gente conseguir marcar tudo que a gente precisa. E o horário na frente. Minha caneta tá falhando. Nossa, que ódio. Nossa, agora o caos, né? Pra entrar aqui na frente. Caterine Blue. Hum, befoque. E querida, a cara tá meio de mala. O que que tem na Dala, de bom? Ursinhos carinhosos. Tô maravilhoso. Tô tremendo, amiga. Tô meio energética. Tô muito louca. Paleta linda. Nossa, perfeita. Perfeita. Dala, né, querida? A Dala arrasa sempre. Sempre. E essa bolsinha é maravilhosa, né? E a bolsinha é linda. Amei. E agora fala pra gente qual vai ser o itinerário agora. Ih, querida. Agora eu vou pra Vizela, que eu tô atrasada já. Então bora. É, a Vizela eu não consegui ajudar. Tô sendo reconhecida por onde eu passo, querida. Eu tô me sentindo muito famosa. Essa menina é linda. Olha que brininha. O look, rabulão. E veio até de mala. Ano que vem eu vou vir de mala. De mala. Beijo. Ai, eu queria uma foto aqui, mas... Ai, tá com fila, né? A coleção da Ana. A Ana Cardoso tá ali no fundo. E eu tô tremendo porque eu tomei energético. Aqui a coleção da Ana e a fila. Não sei se eu vou tirar foto aqui. Esse perfume tá lindo demais. Eu tô adorando essa coleção. A melhor recepção que a gente teve até agora foi da Formax. Que lugar maravilhoso. E o chão deles aqui é lindo. Vou mostrar. Tá. Tá. Do nada, uma querida cortando o cabelo. Meu Deus, olha. Uma pessoa que me conhece. Outra corta. Eu tô me sentindo muito famosa hoje. Acredita? Na Megabel, você tem que ter uma tampinha pra jogar. A gata trouxe um bilhão de tampinhas. E ela me reconheceu aqui no meio de toda essa bubuca. Um dos estantes mais legais é que tem a diferença de pele negra e pra pele clara. Por conta dos produtos serem diferentes. E esse é o diferencial da Fally Beauty. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. E agora eu vou correr. E agora eu vou correr porque eu tenho Dalla. Então eu não posso nem ficar muito tempo aqui. Senão eu vou perder o meu outro agendamento. Não, imagina. A coleção do ano passado e a nova coleção dos ursinhos carinhosos. Queria muito esse pó solto aqui. Meu, eu amei a embalagem. É uma embalagem linda. Olha esse, que lindo. Gente, eu tô me sentindo muito famosa. Gente, eu tô me sentindo muito famosa. Achei a Vila. Maravilhosa. Muito mais linda pessoalmente. Olha, Jô. Vocês são, meu Deus, maravilhosas. Esse ano a Miss Larry me surpreendeu porque está muito organizada aqui. Ano passado eu dei o recado e atenderam. Melhoraram muito. Tratação instantânea, meu lado. Só é passado. Mas é que eu tô usando só ele hoje. De tanto falar, eu só danso nele pra promover realmente muito você. O brilho disso aqui é sensacional. Olha isso. Maravilhoso. Será? Eu nem alcanço, moça. Só joga. Vai. Iluminador. Ai, não. E assim, todos esses modelos são esses três modelos. Todos eles são escolhíveis na cor branca, roça e preto. Perrengues da Liberdade. Da Liberdade não, da Beauty Fair. De como eu fiquei presa? Saiu. Nossa, meu. Louca, você não quebrou? Você falou que eu tô... Não, tá ali, ó. Meu Deus. Enfim, meninas, peguei o Transfer W. Ai, sim. O segundo lançamento é o nosso Google Pets. Ele nada mais é do que um disco que eu vou pegar de um prato. Você vai morar. Tem uma vez no mercado, quer dizer, lavar. Esse pincel aqui é maravilhoso. Nossa, a maciez não tá escrita. E essa é a Twani. O pincel é um sabão que já vem com a tampinha texturizada. Ele é indicado pra poder fazer a limpeza brotuna dos pincéis. Pelo menos uma vez por semana que você vai fazer. Esse pouso próprio, né? O maquiador, toda vez que você quiser usar o cliente, precisa lavar. Precisa de segurança. Você vê que já saiu bastante aqui, né? Toda a sujeira do pincel, para o pincel, ele já sai. Se você quiser, pode usar a própria tampinha também, ó. É que a água já sai limpa, né? Sim. Se for necessário, você vê que o pincel tá muito sujo. Pode refazer o processo. O interessante, que é o diferencial dele, do tipo, é que ele tem manteiga de murumuru. Então, além de você estar limpando as suas cerdas, o pincel, né? Você tá tratando elas. É uma hidratação que você faz. Se quiser, a pessoa compra o pincel, você fala, Cara, comprei um pincel que é marca boa. Comprei um pincel que é marca boa, só que ele estragou, ficou ressecado. Por quê? É, porque a pessoa lava a gente tem rejeito. Então, usa o produto correto. E aqui no Brasil, eu nunca vi marca sabão, assim. Eu vi que tinha da Beauty Blender, mas é internacional, que é pra limpar a própria Beauty Blender. Mas nunca vi nacional. Já tá limpo, ó. Ela é bem suja, dá pra perfeita pra alguns. Sim. E a gente recomenda que todo pincel a gente secar com as cerdas pra baixo. Pra baixo. Se você deixar em pé, de qualquer jeito, a água pode entrar. Pode infiltrar, né? No cabo. Pode estragar o cabo da madeira. Pode derreter a cola e as cerdas saírem. Então, eu vou ter um novo acessório, que é próprio pra isso. Que é o do que eu vou lá. Você coloca a pincel aqui. Gira. E ele já fica seguindo a posição correta. Ou, se você não tiver o acessório, você pode deixar a sua casa apoiada de alguma forma sempre na sombra. Então, assim, já fica a limpeza completa. Entendi. Esse daqui é o mesmo desse daqui? Não, não. São dois? Esse aqui a gente mostra a limpeza de pincéis, né? Essa é a limpeza express. Toda vez que você for trocado de cor. E essa aqui é a limpeza profunda. Uma vez por semana. E esse é a limpeza das esponjas. Se você quiser passar, pode fazer ou pode espontar. Pode, pode mostrar. Nas esponjas, a gente tem esse esponjinho de virar um sabonete, um shampoo pras esponjas. E essa aqui tá limpa, a gente não vai conseguir ter lugar pra mostrar o efeito. Mas, ó, você usa só um pouquinho deles. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Esse aqui faz muito sabão. Então, ele rende bastante. E ele tem casca de joar, que ela é adstringente. É uma semente que é adstringente. Então, a gente limpa 99% das bactérias. Muito difícil. Então, com a casca de joar, esse sabão específico, ele limpa rapidinho. Tira todas as bactérias. Limpa todo o produto. Também ajuda a não ressecar ela. Por ser um produto foroso, que a gente usa com produtos cremosos, base, corretivo. A gente recomenda que toda vez que você usar uma estantinha, a gente vai lavar ela. Pra ter certeza que você vai tacar a limpa e não tá levando bactéria, né? É, pro próprio rosto. A gente evita de ter uma dermatite, de ter um aparecimento de água. E se não pegar a moça? E se não pegar a moça, você ganha experiência, amiga. Ah, amiga. E se você treinar, você vai lá na Jursinho também. Nossa. Pachita. Não, pior que nessa Jursinho, o que ele ganhou? Eu falei do ICP, porque agora a gente vai falar do ICP. Esse é outro especialista, gente. Não é o mesmo modelo. E ele foi lançado esse ano em Apli, quase super recente. E ele é uma evolução do ICPV. Então, ele vem com alguns diferenciais a mais. Faz diferenciais também. É... Que todo mundo ama. O mais famoso de todos é que ele tem uma tecnologia stand-by. Então, por exemplo, só estudando o pecador, quis parar por algum motivo pra passar um prêmio, pra falar com alguém rapidinho, alguma coisa. E só está aqui, ele fala. Se ficar por mais de 5 minutos no Smartpad, que é esse papetinho, ele, tipo, você não precisa mais ver o aplicador e ele se liga automaticamente. Se não, ah, quero voltar a usar, é só pegar e ele liga de novo. Nossa, muito legal. Não, 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 não Tchau.